Não sei se você sabe, mas preciso de um pouco de carinho no meu pão Não sei se você sabe, mas sua boca pode acalmar Meu bilão, prometo segurar na sua nuca Segura o seu cabelo pra você Te chamo de maluca, meu bem Te chamo até de amor se prometer Que a gente vai fuder, 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 fuder Hashtag pra te meter Fuder, 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 fuder Não sei se você sabe, mas preciso de um pouco de carinho no meu pão Não sei se você sabe, mas sua boca pode acalmar Meu bilão, prometo segurar na sua nuca Segura o seu cabelo pra você Te chamo de maluca, meu bem Te chamo até de amor se prometer Que a gente vai fuder, 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 fuder Hashtag pra te meter Fuder, 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 fuder E se mamar com carinho dou leitinho pra você Se prometer que a gente vai fuder Se prometer que a gente vai fuder Não sei se você sabe, mas preciso de um pouco de carinho no meu pão Não sei se você sabe, mas sua boca pode acalmar Meu bilão, prometo segurar na sua nuca Segura o seu cabelo pra você Te chamo de maluca, meu bem Te chamo até de amor se prometer Se prometer que a gente vai fuder, 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 fuder Hashtag pra te meter Fuder, 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 fuder E se mamar com carinho dou leitinho pra você Se prometer que a gente vai fuder Se prometer que a gente vai fuder Se prometer que a gente vai fuder